Antes de ver, cara Ontem, César, ontem o Grêmio Começou com o 4-4-2 4-4-2 com dois alas Com A linha defensiva ali Formada por Rodrigues, Jeromel, Bruno Alves E Nicolas Biel de um lado Biel pelo lado direito Bitelo, perdão Lucas Silva e Vila Sante E o Bitelo no lado esquerdo É o Kesson Ali entre volantes e zagueiro Uns milímetros atrás do Diego Souza Que estava mais centralizado 1-4-4-2 Qual foi a efetividade desse 4-4-2? Eu gostei Mas foi muito mal utilizado Por quê? Porque nós temos dois jogadores muito pesados lá na frente Nós temos jogadores muito pesados Enfim O que me pega no Grêmio, num total Eu acho que o problema não é o Roger Eu vejo o Roger tentando Eu não vejo ele com medo Se o jogador vai mal Ele vai lá e tira Ele foi lá Botou o Lucas Silva O Lucas Silva não jogou mal O Lucas Silva jogou bem Na medida do que o Lucas Silva apresenta Ele jogou bem Depois ele foi lá Repôs Tirou Botou o Vila Sante Para dar o primeiro bote Porque o Lucas Silva já tinha cartão amarelo Recuou O Vila Sante foi lá O primeiro bote O Grêmio quando não estava com a bola Marcava num 5-4-1 quase No campo defensivo Que o Biel subia para a direita Quando mudou toda a perspectiva Mudou todo o jogo O Grêmio bagunçou no segundo tempo O Grêmio do primeiro tempo Era um Grêmio organizado E é um Grêmio que não foi efetivo O Grêmio chegou três vezes lá na frente E não fez o gol Diego Souza perdeu um gol Que não pode perder Tem que ser efetivo Tem que chegar lá na frente E fazer o gol A gente defende muito bem Ok A gente quer jogar da forma reativa Beleza Vamos jogar da forma reativa Mas quando chegar Tem que fazer o gol E isso fica também Para a Rádio Pachola no domingo Quer jogar de forma reativa Joga Mas tem que chegar lá na frente Tem que fazer o gol O Diego Souza perdeu um gol Que não pode Era ele o goleiro Não pode Então E sabe E outra coisa Neste momento Que o Diego Souza perde o gol Eu não vejo Nenhum Jogador do Grêmio E nem o Diego Souza Irritado com essa situação Eu vejo os caras tipo Tá Daqui a pouco vai entrar Depois daqui a pouco Vai vir aqui E a gente vai fazer de novo Porque parece que os caras Estão acostumados A perder gol Os caras estão acostumados A não ganhar mais Os caras se acostumaram Os caras abraçaram Essa derrota Abraçaram o empate Abraçaram O time do Grêmio É um time Que não tem ambição De porra nenhuma Perdão a palavra Mas não tem Mais nada E isso me incomoda Porque nós torcedores Que estamos lá Girando catraca Nós que estamos aqui Fazendo trabalho Para o Grêmio Para os torcedores A gente se indigna Quando a gente vê isso Porque a gente vive isso Porque a gente vive O Grêmio A gente vive E aí a gente vê Que os jogadores Não tem um jogador A não ser Pedro Tolão e Jeromel Que transpareça Uma certa indignação E nem é indignação É porque o Jeromel Ele é Ele é maculado Ele é Tecnicamente O melhor jogador Que a gente tem Tecnicamente O melhor jogador Só que De raça De vontade De ficar indignado De sair do jogo Empatando com o Criciúma Com todo respeito Ao Criciúma Vou repetir isso Já falei ontem No pré-jogo Mas sair de campo Com o Criciúma Tranquilo Empatando em casa Não pode, cara Me diz um torcedor Que ficou feliz ontem Que falou Ah não Pelo menos a gente não perdeu Vocês estão malucos, cara Eu quero um jogador Que use Que entenda Essa camisa do Grêmio Que entenda Que o Grêmio Não é pra estar onde está Eu não vejo isso E já passou Passarinho Teve um comentário Aqui do Marcelo Domingues Grande Marcelo Marcelo Domingues Cinco treinadores Não conseguiram fazer eles jogar A culpa é só dos treinadores A gente fica batendo Às vezes nessa tecla De Ah, fora a Ródia Fora a Ródia Fora a Ródia Fora o Renato Fora o Felipão Fora o Mancini É sempre tipo assim O melhor é o que está fora Mas tem que rir Cinco treinadores E o grupo é Praticamente o mesmo Muda um pouquinho Da aqui Um pouquinho dali E o negócio não é grêmio Cezão Eu até não sei se está na pauta Mas se tiver Eu queria tocar nesse assunto Porque ontem teve um comentário Que chamou muito a atenção Da torcida E a torcida gostou muito Alguma Uma parte da torcida Mas eu vi Muita gente Curtindo esse comentário Que foi do maestro Puffador Douglas Que foi treinado Pelo Roger E colocou Na sua rede social Não vou falar Ipsis literis Mas vou dar a ideia Do que ele falou Ele falou que Não é só Tu ter um treinador F Tem que executar Dentro de campo É uma coisa Meio que assim Deixando claro Que o problema Está no campo Sim E cara Eu fico muito chateado Com o que está acontecendo Porque assim Tu vê que Parece que os times Tem que ler Tem que ler Meio que ler Tem que ler Tem que ler Ou Tem que ler Não Tem que ler